A Casa e a Dega Colonial sempre estão nos melhores eventos que acontecem na nossa cidade. E desta vez não foi diferente. Na Expo AMS, eles estiveram presente com uma grande degustação de vinhos. O vinho é muito mais do que uma simples bebida. Ele é tradição, cultura e folclore. Em países como a França, Itália e Espanha, o consumo de vinho por pessoa no ano chega em média a 50 litros, contra apenas 2 litros por ano aqui no Brasil. E para tentar reverter esse quadro e ganhar cada vez mais brasileiros apaixonados por essa bebida, a Dega Colonial realizou uma degustação com a presença de um importante estudioso da importadora de vinhos Decanter. Vai ser uma degustação de 5 vinhos. Nós escolhemos aqui, o Ademir da Dega Colonial escolheu 5 vinhos de regiões diferentes. Então, a gente vai falar sobre os vinhos, como é que eles são vinificados, as regiões de onde eles são, vai dar alguma informação do país, né? E vai tentar divulgar essa cultura, né? Um pouquinho da história do vinho, um pouquinho da geografia do vinho. E a gente vai tentar conduzir a degustação, ou seja, a gente vai mostrar como é que a gente faz o exame visual do vinho, o exame olfativo e o exame gustativo. Basicamente é isso. A Confraria do Vinho, de Mato Grosso do Sul, esteve presente nesse evento, para também apoiar a iniciativa e ressaltar esse costume ainda tímido no Estado. A Confraria do Vinho, já há quase 10 anos, vem desenvolvendo as suas atividades, procurando divulgar o conhecimento sobre o vinho, a bebida não em quantidade, mas em qualidade, e tentando, de todas as formas, prestigiar os eventos que são relacionados ao vinho, mostrando que nós estamos juntos e tentando, de todas as formas, fazer com que isso se torne realmente uma cultura reinante na nossa cidade, independente de clima, independente de tradições. O SEBRAE, que já fez parceria com a Dega Colonial outras vezes, participou dessa degustação e nos explica a importância do evento. Mostrando a importância de ter bons pratos, bons vinhos, né, nos seus restaurantes, para atrair o nosso público, tanto de fora, o visitante que vem a Campo Grande, mas também as pessoas aqui do Estado para conhecer e degustar um bom vinho, uma boa comida. Depois dessa estimulante demonstração, basta ir à Dega Colonial que você irá encontrar vinhos para todas as ocasiões, além de sempre contar com a ajuda de profissionais capacitados para auxiliá-lo nessa arte do vinho. Festa e Eventos TV Seu evento acontece aqui.